e vamos 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 o aluno então eu estou a comer aqui uma chupa guisada é um prato tradicional de cabo verde principalmente ao pequeno almoço é um prato bastante indecétrico tem uma série de variedades de feijão de grão de ovo chouriço cozido depois é acompanhado com uma meia de leite há muita gente fica com este pequeno almoço e depois só à noite praticamente é voltar a comer eu aqui tento comer e conseguir o máximo produto que cabe copiar eu vou pagar por esta 150 escudos portanto um euro e meio tudo o que é o resto que é importado é muito caro em São Vicente vai para 6 meses vim para trabalhar num projeto de empreendedorismo juvenil está a ser promovido por uma ONG que eu estou aqui a representar que é o ISU é um projeto cofinanciado pela Comissão da União Europeia e pronto ficarei agora por cá 26 meses estamos a chegar aqui ao Ateliê Mar aqui temos a famosa Mami minha amiga já a Mami é aqui a coordenadora do projeto do nosso projeto de empreendedorismo juvenil aqui no com o ISU tem a parceria com o Ateliê Mar portanto o espaço é todo muito giro acaba por ter aqui muitas muitas peças de arte a própria Mami Estrela também foi vereadora da cultura são pessoas muito sensíveis para a parte cultural também alguns instrumentos de som o Mindelo sendo hoje uma cidade cultural estranhamente não tem cinema e é uma grande falha aqui aqui é a minha sala de trabalho aqui tenho o meu colega Valdir trabalho só com Cabo Verdeanos é uma maravilha é uma maravilha uma das coisas que eu acho curioso quando cheguei aqui logo nos primeiros dias venho com aqueles estresses europeus fazer projetos e tal começa a passar da hora já não era muito sete e tal e diz-me a Mami e a sair de Muno já são seis horas hora de fechar a loja e eu depois temos uma duas horas e meia de almoço que é uma coisa que está claro dá para dormir uma cesta e depois vimos e vimos muito mais frescos porque de facto conseguimos produzir mais mas também como em casa não tenho nem televisão nem rádio nem nada estou a ter esta experiência também de desmaterialização os tempos e as rotinas são completamente diferentes de Portugal há muita coisa que chega à conclusão que não faziam falta e que estas rotinas depois me dão mais tempo para socializar dão mais tempo para estar com os outros quando chego aqui eu no ISU fui muito trabalhado para não incomodes a Mami não incomodes a Mami tem muita coisa para fazer mas agora já começa a ter uma grande à vontade chego aqui e depois o engraçado é as reuniões com a Mami porque as reuniões com a Mami nós falamos do que é mesmo da agenda um minuto depois damos uma grande volta a falar de outra coisa e é bastante interessante e mostra estes ritmos diferentes às vezes das próprias culturas e eu tenho aprendido imenso que a Mami nunca aceitamos que numa comunidade digam não há recursos há sempre mora lá gente o melhor recursos que nós temos são as pessoas são as pessoas e os carverdianos têm conseguido demonstrar que conseguem lutar na adversidade não só a nível profissional mas a nível da cidadania é este é o comércio informal o que é interessante pensar aqui é que quando olhamos para isto se fosse em Portugal todas estas pessoas estavam desempregadas provavelmente porque não teriam certamente as técnicas de produção nem toda a formação que era necessária para ter um negócio aberto mas tem um grande charme e dá uma grande possibilidade às pessoas de terem os seus negócios e portanto isto é completamente dolorado a simpatia das pessoas e a tal moraveza nós valorizamos ainda mais quando vimos a realidade com que as pessoas de facto vivem e as dificuldades que vivem financeiramente na Europa sempre a falar em crise sempre a falar em crise e aqui tendo as pessoas muito menos nem se fala em crise e as pessoas espalham muito a felicidade a diferença é principalmente a força cultural a dança a música aqui está muito presente as pessoas aqui também são mais bonitas aqui há um grande culto do desporto da atividade física há rituais curiosos também por exemplo os funerais que há música no funeral em Portugal também há alguns sítios onde isso se faz mas as pessoas vão tocar violino cavaquinho no caminho até até ao cemitério e o funeral é também uma coisa cara porque se faz um almoço tanto onde se juntam todas as pessoas que vão ao glório e acaba pois por ser um ritual bastante caro o transporte se utiliza para ir para a periferia como já há pouco disse são faladas em África como o Comeaço e são os carros que pronto tem o que esse nove lugares a senhora vai para onde? para a Baía das Gatas e o preço qual é? é por pessoa? não, não eu já vi isso toda 150 portanto vemos que este senhor é do Benfica não há nada perfeito 150 escudos portanto euro e meio obrigado e até à próxima está bem? acabámos de chegar à Baía das Gatas que é uma vila pescatória é a Baía das Gatas por causa do do tubarão que existe aqui que é o tubarão gato que é só como peixe cabe ver nem os tubarões fazem mal é também um sítio mítico por causa do festival da Baía das Gatas ocorre em agosto na semana de lua cheia lá atrás temos o palco os grandes artistas de Cabo Verde estão sempre presentes o engraçado é nós virmos aqui com tantas privações a alternativa isto é coisa boa isto é parte daquilo que os Cabo Verde antes dizem que é segura apreciar as coisas boas da vida estou no clube náutico que é um sítio onde eu venho muitas vezes principalmente à sexta-feira era uma alfândega no século 19 e há mais ou menos 12 anos parece-se que tornou um bar e é um bar que é muito frequentado essencialmente por estrangeiros tem música tradicional Cabo Verdeana muito boa eu acho isto compara isto muito afado não é? esta morte este choro em Cabo Verde só estou sozinho se quiser porque o que não me falta é gente e o que não me falta é a socialização fácil e agradável agora chegámos aqui à famosa noite já do do Mineiro estamos na praia da Leginha ao bar que é o Caravela tem um bar em cima onde muitas vezes vejo os jogos de cebol e depois em baixo tem uma tosteca tenho mais grandes soldados da família a gente no do burro e acho que não é um um direito e nos os cinquentos que se Oh, Nariná, oh, Nariná, o teu brinca só iaiá. Eu, moço, não tenho só nada, e que pelo menos...